Olá, você que acompanha a TVA, TV da Assembleia Legislativa, estamos iniciando mais um programa Edição Extra, trazendo para vocês os principais debates do que ocorre na Assembleia Legislativa. Hoje comigo ela, a nossa Hebe, ela que é aniversariante há poucos dias e de cabelo novo, como sempre, muito elegante, Maria Helena. Maria Helena, do site Maria Helena Jor, como sempre é um prazer enorme, já te parabenizando, atrasado, mas parabenizando no ar aqui pelo seu aniversário. Ah, muito obrigada. O mês de maio é uma delícia, né? Tem tantas coisas boas que acontecem em maio. É o meu aniversário. Ah, adoro maio, adoro fazer aniversário, só não estou contando mais, né? Essas coisas a gente já não fica expondo. Que nada, Maria. Bom estar aí com você. Nada, que isso. Parabéns aí a você, tá? Muitas felicidades. Você que é uma das grandes profissionais do nosso meio, merece toda a alegria, toda a felicidade do mundo. Paulo Chagas, prazer novamente, meu amigo Paulo Chagas, direto do Frio de Lages, acompanhando a Festa do Pinhão. Paulo, tá tomando até chumarrão aí, né, Paulo? Coisa boa, Marcelo. Olha, basicamente é assim pra aguentar esse frio todo, porque hoje amanheceu uma temperatura baixíssima por aqui, e a gente bem agasalhado, como você pode ver, né? A mantinha, casaco, aquecedor ali, olha, rapaz, a coisa não tá fácil. Mas o meu abraço a você, a toda a equipe aí do nosso Edição Extra, e a Maria Helena, que pela primeira vez a gente vai comungar esse espaço. Um forte abraço a você, Maria Helena, e também parabéns pelo teu aniversário aí, que o Marcelo acaba de noticiar. Pois é, parabéns mesmo. Muito bem, estamos a postos. Obrigada, e deixa eu... Marcelo Lula, deixa eu fazer essa referência, né, a satisfação que eu tenho. Eu estou aqui participando do Edição Extra da TV All com dois ex-colegas de bancada, né? Já estivemos juntos, Paulo Chagas e eu, lá em Lages, na TV Planalto, no SBT, e em Lula também tivemos algumas impulsões, né, fazendo entrevistas e programas de debates, em rádios, enfim, pelo site. Muito legal. Que bom estar com você. Quem sabe voltamos a fazer dupla, Maria Helena. É, quem sabe. Vamos esperar aí. Mas, gente, vamos lá, então. Tem muita pauta hoje, olha só, o projeto sobre instalação de sirenes em alerta em áreas de risco. Isso aí já ocorre no mundo inteiro, né? Você vai para países que têm terremoto, países que têm algum tipo de evento climático, eles já têm esse trabalho de ter esse alerta com sirenes para as pessoas. Pois bem, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia apresentou na terça-feira um parecer favorável ao projeto de lei do deputado Sargento Lima, do PL, que trata da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco previamente identificadas pela Defesa Civil. No projeto, áreas de risco são definidas como locais passíveis de ocorrência de eventos naturais ou tecnológicos que possam representar risco à segurança e à vida das pessoas. E ainda estabelece a instalação das sirenes como forma de garantir a eficácia do sistema de aviso à população. A aprovação da matéria na CCJ aconteceu por unanimidade, seguindo o texto substitutivo global apresentado pelo relator, o deputado Márcio Machado, também do PL. No documento, o parlamentar retira o caráter obrigatório da instalação dos equipamentos por parte dos municípios sob o argumento que a medida é inconstitucional por interferir na autonomia dos entes federados. Com a decisão, o projeto de lei agora segue tramitando nas comissões de assuntos municipais da Defesa Civil e Desastres Naturais. Maria Helena, por um lado tem a questão legal observada pelo deputado Márcio Machado, mas é importante que daqui a pouco também esse assunto seja levado aos municípios para que eles também, até porque tudo acontece nos municípios. Nos municípios, se você tem uma lei como essa, aí você vai instalar onde? Tendo em vista que é nos municípios que se vive, então tem que fazer a instalação lá, ou o custo vai ficar só para o Estado, gera uma discussão. Mas, em suma, o projeto é extremamente importante, até porque Santa Catarina já há muito tempo acaba sendo alvo de eventos climáticos graves, inclusive, não é, Maria? Com certeza, Lula. Todo e qualquer mecanismo que venha a poupar vidas, auxiliar as pessoas em momentos de catástrofes climáticas, ambientais, tudo é extremamente válido. Agora, só a sirene, na minha opinião, não resolve. Há uma necessidade de um mapeamento profundo dessas áreas, de outros mecanismos para acionar as populações dessas localidades, no caso que venha a sofrer com algum desastre ambiental, climático, um deslizamento de terra, por exemplo. Há necessidade de já termos os locais mapeados para onde essas pessoas irão aguardar as coisas acontecerem, tomara que não aconteçam. Outras situações, assim, a mídia tem que estar também alerta e ser alertada para alertar as pessoas. Avisos por celulares. É um conjunto de ações que, na minha opinião, irão realmente proteger as pessoas. A sirene é mais um mecanismo de tantos outros que eu acredito que devam ser instalados. Agora, com relação ao que você falou de municípios, o que a gente observa, tanto a nível federal quanto a nível estadual, é que muitas legislações são criadas e acabam demandando aos municípios que já estão para lá do seu limite de endividamentos para o cumprimento de legislações que lhe foram impostas. Muitas, tem dúvida alguma, excelentes, como essa seria. Mas o município não tem mais como comportar. É preciso, sim, o apoio do Estado, o apoio da União em toda essa questão climática. Vamos lá, o município bota a sirene. Mas e aí? E o resto tudo que tem que vir? As pessoas têm que ser treinadas? Tocou uma sirene? Para onde eu corro? Como eu corro? O que eu levo comigo? Num caso desse? Então, tudo passa, eu acho, que por um grande treinamento das pessoas, mapeamento dessas áreas, reforço e outras ações paralelas. Só tocar sirene não resolve. A Maria Helena chama atenção, Paulo, por uma questão muito importante e que no Brasil não existe. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos ou alguns países da Europa, até da Ásia, por exemplo, Japão, China, Coreia, em que eles fazem um trabalho preparatório da população. Ah, sou o alarme, está acontecendo alguma coisa. É terremoto? Ah, as crianças estão na escola, vão para baixo da mesa. Ou seja, tem uma série de procedimentos ali que são adotados e que se estabelece uma forma de agir nesse tipo de caso. Então, a Maria Helena, é muito importante o que a Maria Helena traz, porque, entre outras coisas que ela citou, mas essa questão também do que fazer, de como agir. Então, acho que isso também poderia, daqui a pouco, ter sido incluído no projeto, na proposta, através de uma emenda, um substitutivo global, para poder fazer com que esse tipo de trabalho também seja realizado. Por exemplo, soou um alarme no local de alagamento. Para onde a população vai? Queria ouvir você, Paulo, sobre isso. Pois é, Marcelo. A Maria Helena realmente fez um apanhado bastante completo a respeito dessa situação, mas, de qualquer forma, é uma proposta bastante interessante, essa trazida pelo deputado Sargento Lima, e que agora já tem aí um avanço dentro da CCJ, mas a discussão, com certeza, ainda precisa ser um pouquinho mais ampliada, não só dentro da Assembleia Legislativa, mas também acredito que nos próprios municípios, que serão os principais alvos desta nova legislação. E a Sirene, basicamente, teria que ter todo um princípio calculado a partir do momento que se for aprovado o projeto. E ela, por si só, como disse a Maria Helena, não vai resolver a situação. E bem lembrada essa questão de que países de primeiro mundo, e que sofrem exatamente por problemas da natureza, terremotos, entre outras coisas, e até mesmo esses países em guerra, em que eles estão constantemente atenciosos diante das sirenes, porque no momento em que a sirene funciona, as pessoas vão buscar um abrigo. Mas, para a nossa Santa Catarina, eu não sei que funcionabilidade teria exatamente essa sirene, porque, quando acontecem alagamentos, enchentes, chuvas intensas, desde cedo, a defesa civil já começa a preparar, até no dia anterior, as pessoas já vão, de certa forma, buscando essas informações e se preparando para possíveis alagamentos ou problemas mais sérios. A não ser quando acontece aí um tufão, uma coisa mais imediata que a gente não sabe, mas quando e onde vai acontecer isso e como instalar uma sirene nesse sentido. Então, a discussão deverá ser ampliada, no meu entender, também para as câmaras de vereadores, talvez trabalhar audiências públicas e fazer com que esse debate seja mais amplo. E essas sirenes serem instaladas apenas para problemas de risco eminente da natureza, talvez elas realmente não tenham essa função mais clara a partir da necessidade. Já se falou em colocar sirenes em escolas, já tem uma sirene, basicamente, para estabelecer os horários de entrada, saída das escolas, mas uma sirene diferenciada quando, em caso de um ataque, por exemplo, de uma pessoa, então, a sirene na escola teria realmente uma utilidade bem maior. Isso precisa, como eu disse, de um debate, de uma discussão mais ampla e, principalmente, dentro dos municípios, das câmaras de vereadores e com as defesas civis, para ver se esse assunto realmente vai ganhar corpo e, a partir disso, implantar, então, esse sistema, conforme indicar a lei. É fato, Paulo. Mas, como você bem disse, as pessoas já começam a se preparar, mas ainda precisa de um aprimoramento desse plano de contingenciamento, né, Maria? Porque, de fato, nós temos abrigos. Ah, os abrigos são improvisados. Ah, vai para o ginásio, vai para a escola. Então, acho que tudo isso engloba. É importante que você fale também, Paulo, sobre essa questão de... Já há um alerta, mas, daqui a pouco, tem que começar a se pensar também na possibilidade da questão estrutural mesmo, né? Ou seja, onde vão colocar essas pessoas? Nós temos ali... Ah, vamos ocupar os centros sociais? Vamos ocupar os ginásios, as escolas? Talvez não seja a solução ideal, né? Talvez pensar em estruturas para que... E não há de barato, né? Agora, o que eu volto a dizer é o seguinte. Vai ter que se incluir os municípios nessa conversa porque o Estado, como estrutura mesmo, ele só existe nos seus prédios. O Estado mesmo, né? Assim como a federação. A vida acontece real dentro dos municípios. Os municípios vão ter que ser incluídos nesse projeto, nesse processo. E aí também há uma outra discussão. Quem vai custear isso? Mesmo que sejam os municípios envolvidos. Municípios que estão aí tão afogados de custos e muitos aí estão com dificuldade de se manter. Então, como é que vai fazer? Como é que vai ser esse processo, né, Maria? É, Marcelo. E passa muito e fundamentalmente pela estruturação das defesas civis municipais. E isso passa também de um estímulo, de certa forma, do Estado para com os municípios. Defesas civis, pessoas... E eu até participei recentemente em algumas discussões nesse sentido. Que sejam cargos efetivos dos municípios, para que não a cada gestão venham a ser trocados e começa toda uma necessidade de treinamento, informação, enfim, que sejam um quadro efetivo das prefeituras municipais. Então, a estruturação das defesas civis tem muito a ver com isso, né? Que são os instrumentos que temos para que realmente as pessoas possam ser devidamente esclarecidas e orientadas numa situação de uma diversidade, de um evento climático. E o que tem que haver uma consciência geral dos poderes constituídos, dos governos e de toda a população, é que está claro, né, que esses eventos, como ocorrido aí no Rio Grande do Sul, poderão, sim, voltar a acontecer. Nós temos essa realidade à nossa frente e necessidade de ações imediatas. Não vamos esperar a próxima tragédia, já esquecer a que está acontecendo no Rio Grande do Sul e deixar por isso mesmo. As ações já estão atrasadas, deveríamos ter ouvido a ciência há muito tempo atrás e já estarmos bem mais prevenidos quanto a isso. voltar a construir casas e deixar essas cidades nessas áreas, por exemplo, de alagamentos, como nós temos várias aqui em Santa Catarina, não tem sirene que resolva se a água realmente resolver subir. É todo um contexto que precisa ser levado muito, mas muito mesmo a sério em Santa Catarina. Perfeito, Maria. Para a gente concluir o bloco, Paulo, o que a Maria traz, até esses dias abordei também esse assunto no texto na minha coluna, sobre a questão de não adianta você fazer todo um trabalho de reconstrução dessas casas agora, por exemplo, agora falando propriamente da questão dos alagamentos, pegando o Rio Grande do Sul, fazendo um recorte ali, mas buchando para a nossa realidade, porque também enchente, não da proporção como está tendo no Rio Grande do Sul, mas enchente nós estamos acostumados a ver quase que anualmente aqui. E aí daqui a pouco tem que se pensar também em reconstruir essas casas das pessoas, mas realocar essas cidades, mudar um pouco os espaços para poder, não adianta nada reconstruir a casa ou limpar a casa das pessoas e essas pessoas continuarem, por exemplo, em locais que elas sabem que elas vão ter que só esperar a próxima enchente. Não é, Paulo? É, o que aconteceu no Rio Grande do Sul poderia obviamente ter acontecido em Santa Catarina e a gente não está livre disso. E realmente as providências precisam ser tomadas e o mais rápido possível para que a gente não seja também surpreendido diante dessas catástrofes. No Rio Grande do Sul, muitas cidades hoje já trabalham com projetos de realocação. Eles já estão realmente trabalhando para mudar o lugar para um ponto mais alto e fugir desses pontos em que o rio passa perto onde há a possibilidade das águas chegarem com mais facilidade. E esse estudo em Santa Catarina poderia ser previamente trabalhado, ou seja, se existem regiões ou bairros ou casas que estão em áreas suscetíveis, poderiam também já começar a pensar nisso tudo. E é possível. Nós vimos no passado a realocação da cidade de Itá em função da barragem e a cidade hoje está linda, reconstruída num ponto estratégico e isso tudo, claro, levou tempo, mas ela está estabilizada. E se hoje for pensado nisso tudo, não seria uma medida extrema. Eu acho que é uma coisa a ser pensada, basicamente, nesse sentido. Marcelo, essa realocação, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul poderia ser pensado com antecipação na nossa Santa Catarina. Perfeito, Paulo, perfeito, Maria, esse foi o primeiro bloco do edição extra desta semana, é só o começo, você fique aí que já já nós voltamos com o segundo bloco trazendo essas duas feras aqui. Paulo Chagas da TVBV, Maria Helena, do Maria, do site Maria Helena Jorge. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa. Fica o convite, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, você acompanha aqui a edição extra. Você quer saber o que está sendo discutido na Assembleia? Assista esse programa, sempre com grandes feras aqui, como Maria Helena, do site Maria Helena Jorge, e também Paulo Chagas da TVBV, que realizam grandes trabalhos nos seus veículos e vem colaborar aqui também com a sua grandiosidade, fazendo as suas análises sobre as pautas discutidas pelos parlamentares, pelos projetos aprovados, enfim, esse é o nosso papel, dar luz, clarear para vocês os assuntos que passam pela Assembleia e que com certeza fazem diferença para a sua vida. Olha só, lideranças políticas, representantes de órgãos públicos, identidades e de entidades associativas de diversos municípios da região oeste, se reuniram na Câmara de Vereadores de Abelardo Luz para debater a possibilidade da flexibilização do Código Brasileiro de Trânsito para permitir a livre circulação de máquinas agrícolas pelas rodovias. Muito embora seja uma pauta nacional, envolvendo o Código Nacional de Trânsito, mas eles pediram a ajuda dos deputados estaduais para ampliar esse debate. Pois bem, os produtores rurais alegam que atualmente precisam percorrer trajetos secundários ou dependem de transporte em carretas especiais para deslocarem seus maquinários e equipamentos pesados entre as áreas de cultivo, impactando negativamente a produtividade e competitividade, já que muitas vezes as estradas secundárias não têm boas condições e os trajetos são mais longos, no caso. Na ocasião, o deputado Oscar Gutz, do PL, afirmou que o evento integra um ciclo de consultas públicas propostas por ele no âmbito da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa, com o objetivo de colher os posicionamentos e as sugestões de produtores e trabalhadores rurais das diversas regiões do Estado. Ao final, o relatório será remetido para diversos órgãos federais e para a Frente Parlamentar Catarinense em Brasília, buscando promover alterações na legislação de trânsito. Gente, sendo bem franco aqui, mas eu quero ouvir a opinião de vocês e não quero, por favor, influenciar na opinião de vocês. Mas eu quero só, rapidamente, para falar, e agora soube que Maria Helena também, mas eu já conheço algumas pessoas que quase morreram por causa de transporte, por causa de tratores andando lentamente em estradas no Oeste. E isso acontece em outras regiões também. Então, por quê? Porque não seguem o Código de Trânsito também, que diz o seguinte, tem que ter batedores. O que são batedores? Seriam carros ou caminhões, algum veículo que andasse mais atrás ou na frente. também, ao certo seria um na frente e um atrás, mas por questão de custo, pelo menos um atrás, com o alerta ligado para que os veículos que viessem atrás não tivessem aquela surpresa, por exemplo, após uma curva, você dá de frente ali com um trator. E muita gente já morreu e muita gente já teve acidentes seríssimos com isso. A sua opinião, Maria Helena, você acha que é possível liberar esse tipo de tráfego desses veículos pesados e falando aqui com todo o respeito ao agronegócio do qual nós defendemos, nós apoiamos, mas você acha que é possível fazer esse tipo de trajeto com segurança, sem colocar outras pessoas em risco? Acho muito difícil, Marcelo e Paulo. Estamos num país em que legislações existem e não são cumpridas. Imagino flexibilizar algumas que já nos trazem determinados problemas e inconstâncias. O Código Nacional de Trânsito é um deles. Ele é muito bem constituído, mas precisa efetivamente ser cumprido em todas as suas deliberações. Como você citou, eu fui por uma tobata, um equipamento pequeno, numa rodovia. Agora imagino, sei lá, uma colheitadeira numa rodovia. Rodovias, e existem rodovias e rodovias. Você veio aí de uma viagem ao exterior, Marcelo, depois, outra hora, quero saber detalhes, uma viagem belíssima, que a gente realmente tem estradas maravilhosas, estradas com espaços suficientes e mesmo assim, possivelmente, não seja liberada por esse tipo de conduta. Agora imagina no nosso país, nós já temos dificuldades nas nossas rodovias, das mais diversas, algumas sendo recuperadas, mas está longe de ser uma rodovia padrão em primeiro mundo. Então, isso me preocupa bastante. Também tenho maior respeito, profunda admiração pelas pessoas que tiram do campo o que nós necessitamos, o nosso alimento, mas tem que criar algumas alternativas, se isso realmente seguir adiante, de transporte, com a devida sinalização, como você falou, horário, à noite, não sei o que pode fazer. Estradas que não são, por exemplo, duplicadas, muitas vezes, esses equipamentos precisam simplesmente sair de um lado da rodovia para outro lado da rodovia, já que o campo, vamos dizer assim, é a mesma propriedade cortada por rodovias. E aí, como é que vai ficar cruzando equipamentos para lá e para cá? Eu acho perigosíssimo, já senti isso, já tive alguns sustos, já sofri acidente por isso, então, como ninguém acha que esse debate tem que ser muito, muito ampliado, não vai ser localmente, acredito que venha uma solução nesse sentido, até poderão os representantes federais levar isso à Brasília para uma discussão maior, mas vejo com pouca possibilidade uma solução a curto prazo para essas pessoas que necessitam desse transporte. Como usuária das rodovias, muito medo. E você, Paulo Chagas? Olha, Marcelo, é um assunto bastante delicado, mas eu acredito que a solução precisa realmente se abrir para um novo debate, mas seguir a legislação é o princípio de tudo, ou seja, você acabou citando, eu também já iria citar a questão dos batedores, e é algo fundamental, primeiro porque esses equipamentos não têm como não se deslocar. muitas regiões do Brasil necessitam desse deslocamento porque as propriedades ficam de forma, ficam distantes e eles precisam ir para lá e para cá. Mesmo que carreguem em caminhões grandes, o volume também é bastante preocupante porque o caminhão também vai ocupar espaço nas laterais e sem contar a extensão dele. Tudo isso cria realmente uma dificuldade para um trânsito, mas desde que haja como você citou os batedores na frente outro atrás que haja uma preocupação com a sinalização e que se exija exatamente o cumprimento destas normas é o único jeito para o deslocamento desses equipamentos. Não há forma. A Marielena citou talvez exemplo à noite, à noite seria talvez eu discordo porque poderia ser um momento perigoso. porque aí você só vai enxergar luzes e quando vê está em cima de um grande volume. Verdade. De dia planejado com notificações à Polícia Rodoviária Federal, todas essas questões. Talvez os produtores com essas grandes propriedades fizessem um planejamento. Olha, dia tal vamos ter que nos deslocar tal. Aí viria a Polícia Rodoviária, a Estadual e a Federal, teríamos os batedores e uma segurança seria ampliada. Para o trânsito, faz um par e siga, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Essas pessoas precisam seguir com os seus equipamentos, precisam encontrar uma forma mais segura para que aconteça esse deslocamento e dê também segurança a quem transita nessas rodovias. Realmente é um ponto crítico, é um ponto delicado, mas que ele precisa de uma discussão. Talvez agora os nossos deputados buscando essa alternativa de discussão ele se amplie e junto à esfera federal possa ser encontrada alguma forma mais apropriada para que esse deslocamento ocorra dentro de uma segurança, dentro de uma normativa, porque eles não têm como fazer, simplesmente deixar de lado essa discussão. É preciso que haja um debate entre quem tem o veículo e quem precisa da segurança nas estradas. E os órgãos apropriados são exatamente aqueles que cuidam das nossas estradas da segurança. Então, tem que ter realmente um cuidado. Concordo, sim, Paulo. Concordo. Só para concordar realmente. Eu falei à noite, Paulo está repleto de razão. À noite seria pior ainda. Agora, eu fico imaginando uma logística. O mundo ideal e a realidade. a logística toda que teria que ser feita para transportar um trator, uma colheitadeira. Não é fácil. Discussão todos merecem. E o custo disso, você deslocar policiais. Claro, é que nem a Maria Helena dizem a ideia do Paulo é boa, mas ao mesmo tempo é aquela questão, já que faltam inclusive policiais para acidentes no Oeste, por exemplo, a região Oeste e outras regiões, faltam policiais rodoviários, inclusive, para atender essas ocorrências, mas imagina se tivesse que se deslocar até o local. No mundo ideal seria interessantíssimo, se tivesse mais policiais, se tivesse mais um custo, a estrutura é muito grande. Agora, por um lado, a gente se preocupa e tem que ter um cuidado quando trata desse assunto, porque realmente há um pleito dessa categoria que tanto produz, mas, por outro lado, tem a segurança das pessoas e isso, a vida sempre tem que ser colocada em primeiro lugar. Mudando de assunto, gente, olha só, a Comissão de Educação e Cultura da Alesc, a pedido do deputado André de Oliveira, do Novo, promoveu uma audiência pública para debater o novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, atualmente em vigência, foi instituído por lei que definiu as diretrizes e metas para a educação nacional no período de 10 anos. A validade desse plano encerra no dia 25 de junho. Na visão do deputado André de Oliveira, o documento referência construído pelo Conai é ideológico com viés político, marxista e socialista, segundo ele, que clama por mais Estado, mais controle social, mais ideologia e menos liberdade individual. Entre os principais pontos do novo plano, o parlamentar se despreocupado com algumas diretrizes, como a proibição e limitação das escolas confeccionais, das escolas cívico-militares, a proibição do homeschooling, mas isso já foi discutido inclusive por lei, não foi aprovado, foi parar na justiça essa discussão também, vale lembrar, e a retirada da autonomia por parte dos estados e municípios na gestão escolar. O deputado Marcos da Rosa do União Brasil compartilhou a mesma preocupação. Ele disse que o projeto do novo PNE pouco fala sobre questões técnicas, mas muito mais questões ideológicas. E o SNE foi incluído na Constituição Federal em 2009 e o plano de 2014. A mudança indicada nesse plano nacional em debate atribui ao Sistema Nacional de Educação decisões que até então eram de responsabilidade de estados e municípios. Gente, qual a opinião de vocês sobre essa fala dos deputados a respeito dessa questão ideológica, que eu tenho visto tanto isso, essa discussão no Brasil, ah, é ideológico, aí, por um lado, quem é de direita fala que a esquerda só atua ideologicamente, quem é de esquerda fala que a direita só atua ideologicamente e fica nesse debate que não contribui muito, né, porque se você pegar o plano, na verdade, há algumas questões que você pode questionar, mas de ideológico, pelo menos que eu li, pelo que eu li, até eu não vi nada. O que eu vi, por exemplo, é a questão do homeschooling. Por que que se discute essa questão do homeschooling? Ao mesmo tempo que tem famílias que querem educar os próprios filhos, mas há na Constituição o direito sagrado dessas crianças de terem o que? O acesso à educação, né, e isso faz com que essas crianças tenham que ir para a escola, tenham que socializar, tenham que ter o acesso a uma educação de qualidade, muito embora a educação de qualidade é uma questão muito discutida no Brasil desde que eu era pequeno, ou desde que eu nem existia, na verdade, eu acho que já se discutia a má qualidade, e não por culpa dos professores, mas sim por toda a questão estrutural, mas qual é a opinião de vocês sobre esse pensamento e essa fala desses deputados, Paulo Chagas? Marcelo, primeiro, eu discordo de você porque existe, sim, uma particularidade envolvendo a ideologia, isso é muito claro, isso eu não tenho como dissociar desta pauta, hoje, na questão desse projeto da educação, mas, de qualquer maneira, o que mais me preocupa é, basicamente, essa, você acabou citando, a retirada da autonomia de estados e municípios, eu acho que é muito séria essa questão, e os municípios têm as suas peculiaridades, os estados têm também as suas particularidades, e isso, com certeza, deve ser respeitado, eu acabo de ver, inclusive, agora de manhã, uma informação de que estão entrando na justiça, o Partido dos Trabalhadores entrando na justiça contra as escolas cívico-militares, eu não entendo por que tanta contrariedade contra um sistema de ensino que, de certa forma, está dando certo, e eu acho que as coisas precisam ser alinhadas dentro das vocações e dentro dos interesses de cada município e de cada estado, cada gestor sabe o que é melhor para o seu município, então, quando existe essa ingerência do governo federal dando realmente uma notoriedade de que as coisas precisam ser mudadas, que têm que ser proibitivas, quer dizer, tem que ser aplicado um sistema de educação a partir do que eles acham que é o correto, quer dizer, discordar de outro sistema em que as pessoas acabam aplicando e tirando, de repente, a possibilidade de um policial militar dar aula, eu não sei porque tanta discussão discussão nesse sentido, essa liberdade influencia, sim, na ideologia e aí é que nós precisamos estar atentos a tudo isso e a preocupação é exatamente essa, Marcelo, se as coisas forem retiradas e essa autonomia for retirada dos municípios e ficar somente dentro da espera federal, aí eu acho que a ideologia toma conta, então tem aí um ponto a ser discutido e o que os nossos deputados estão levantando tem também um interesse muito particular e essas questões acabam influenciando de uma certa forma em toda a nossa sociedade e que elas precisam ter um equilíbrio talvez envolvendo a esfera federal, estadual e municipal. Claro, isso é perfeito, Paulo, eu concordo com você, de fato, estados e municípios não podem ficar ali e usar essa discussão porque eles também fazem parte do processo, tem escola, tem, perdão, tem alguns anos que são de atribuição dos municípios, alguns anos são de atribuição dos estados e até para você construir uma educação uniforme no país você precisa ter uma discussão de todos os entes federados enquanto isso eu não discordo de você. Eu só vou trazer um dado para você aqui de um estudo e é estudo, é número, que para você ter uma ideia das nove escolas cívico-militares existentes menos daqui no estado menos da metade apresentou médias de aprovação, reprovação e abandono superiores a outras escolas estaduais de seus respectivos municípios, essa é uma média estadual. Quatro dessas escolas inclusive tiveram desempenhos piores e uma quinta apresentou resultados praticamente iguais. em outras quatro os resultados estão acima das médias comparadas. Ou seja, eu concordo com você, eu até acho interessante, eu sou simpatizante do modelo também para quem gosta, eu acho que é interessante essa questão das escolas cívico-militares, não sou contrário a isso, mas eu acho que é preciso não colocar a escola cívico-militar como se fosse a salvação, porque eu acho que há modelos já que fazem isso também, que fazem um bom trabalho, apesar de toda a dificuldade estrutural que nós temos no país e até no Estado, e eu não estou falando do atual governo, estou falando Estado como um todo, de todos os governos passados, sempre em Santa Catarina também, por mais que nós tenhamos aí uma média melhor da educação, nós temos uma qualidade de educação melhor que em outras regiões do país, mas nós temos as nossas dificuldades também. Agora, o que eu coloco é o seguinte, e a questão de ideologia, quando eu digo e quando eu critico isso, porque ideologia é a questão de visão de mundo. Então, é óbvio que quem é de direita tem a sua visão, quem é de esquerda tem a sua visão, e isso é um processo natural, isso não deve ser tirado, o ser humano, ele tem a sua ideologia, cada ser humano tem a sua visão de mundo, a Maria Helena tem a dela, você, eu, todo mundo tem a sua visão. Agora, queria colocar esse debate como se fosse tudo por uma questão ideológica, no sentido de que, ah, você quer destruir os valores de quem entende de determinada forma, isso eu acho, por isso que eu acho que esse debate acaba sendo um pouco pequeno quando se é levado ao plenário, por exemplo, foi nesse sentido que eu fiz a crítica, entende Paulo, não foi na questão de que, ah, não existe, é óbvio que vai existir, cada governo vai tentar colocar nas suas propostas, vai ter um tom, vai ter uma tinta ideológica também, óbvio, muito embora isso não deve prevalecer, o que deve prevalecer são questões técnicas, mas o que eu quis fazer a crítica é que tudo é ideologia, nem tudo é assim, tem profissionais muito preparados no mercado fazendo essas discussões ou no cenário fazendo essas discussões, mas Maria, eu quero também te ouvir sobre essa questão. Essa questão dos extremismos, eu só tenho uma palavra para definir, é nojenta, e eu não sei até quando isso vai, e não é só no nosso país, infelizmente, é uma coisa que acontece em outros países do mundo. Mas essa nossa pauta do Plano Nacional de Educação, ela já tem aí mais uma janela, é que nessa última terça-feira, dessa semana que nós estamos gravando o programa, a Comissão de Educação do Senado aprovou a prorrogação da análise do Plano Nacional de Educação para 2025. É que o governo federal teria até junho de 2023 para encaminhar essa proposta para a análise, acabou atrasando e depois colocou para o Congresso analisar uma espécie de regime de urgência, não sei bem se foi regime de urgência, mas a toque de caixa, já que o prazo terminaria, então, exatamente agora para que fosse deliberado. Então, a Comissão do Senado prorrogou para 31 de dezembro de 2025, Plano Nacional de Educação, e teremos aí como relator dessa matéria o senador Espírito de Homem, um catarinense que quantas vezes aí já foi, inclusive, questionado e até seu nome foi ventilado para assumir o Ministério da Educação. Eu me lembro de vários governos passar pelo nome de Espírito de Homem. Então, é uma pessoa a qual eu confio que vai ter um debate bastante sério nesse Plano Nacional de Educação. Acho, assim, esses extremismos, como eu falei, impraticáveis, acho que só prejudicam nem tanto ao mar nem tanto à terra. Abusos de ambos os lados existem, existem abusos realmente dentro dessas linhas ideológicas que deturpam a educação no nosso país, são visíveis, são notícias, nós que vivemos de notícias, a gente acompanha, vê absurdos acontecendo muitas vezes nas redes de ensino de todo o país em todos os âmbitos, não vamos colocar isso a nível federal, em todos os âmbitos. Então, é hora de se debruçar realmente nesse Plano Nacional de Educação para algo sério e que realmente contemple essa necessidade do Brasil de avançar. Embora nós tenhamos, por exemplo, aqui em Santa Catarina índices excelentes na educação, ainda temos analfabetismo de crianças que deveriam estar alfabetizadas até o terceiro ano e não estão, chegam lá em 10, 12, 15 anos, percentuais elevados. Então, tem muita coisa que a gente precisa ajeitar no país, na área de educação, não só essa questão ideológica, mas também essa questão ideológica. Esses dois craques estão aqui conosco, Paulo Chagas da TVBV, Maria Helena do site Maria Helena Jor, contribuindo aqui com o Edição Extra, trazendo as suas análises sobre as principais pautas do Parlamento catarinense. Passa rápido, Mais um intervalo, já já voltamos com o último bloco de hoje, tem muito mais assuntos aqui para você. É um minutinho só e já já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra, programa que todas as sextas com reprise aos finais de semana, traz os principais debates da Assembleia Legislativa. Hoje comigo, Maria Helena, do site Maria Helena Jor, aniversariante desse mês de maio que está terminando e também Paulo Chagas que está curtindo o chimarrão no frio de Lages e curtindo também a festa do Pinhão. Festa do Pinhão nesse final de semana, Paulo, que eu acho que vai se aproximar dos 2 graus, 3 graus, não sei, qual é a previsão para esse final de semana? Já tem alguma previsão? Já tem previsão, é de bastante frio, embora já esteja um tempo bom com o solzinho, não tem mais previsão de chuva até o final de semana, mas o frio chegou forte, já nessas últimas noites, a gente que andou no Parque Conta Dinheira, a Maria Helena, sabe que lá não é fácil, o vento pega. Me lembro dos anos em que apresentei, muitos anos em que apresentei essa pecado da canção, aí a gente começava com uma capa bem grossa do frio, depois, na cada música, a gente descia no palco, tomava um cafezinho, aí as peças iam aquecendo. Vai dizer que você tomava um quentão lá. Eu acho que cafezinho não era quentão. Eu estou no café. Delícia, as delícias do inverno, são as delícias do inverno. É verdade. Mas, enfim, a festa do pinhão está muito legal e eu convido vocês a dar tempo ainda de virem e participar. Essa noite, agora, na terça-feira, encerrou a Sapecada, a trigésima edição da Sapecada da Canção Nativa, que é a parte nacional. Grandes intérpretes de todos os três estados do Sul. Precisa ver que coisa linda. Perfeito, gente. Perfeito. Maria Helena, acho que cantou lá, né? Maria, ou não chegou a cantar na Sapecada? Só nos bastidores e na casa, né? Que a emissora local lá mantém, né? O STP. A gente dá uma canjinha. Gente, agora vamos falar de alguns projetos voltados para as pessoas com deficiência e que são também de extrema importância para... Enfim, que influenciam diretamente na vida dessas pessoas. Algumas leis aí acabaram sendo sancionadas e figuram duas voltadas às pessoas com deficiência, que é a primeira, a lei de autoria do deputado Altair Silva do Progressistas, que altera a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral e, no caso, segundo a proposta do Altair Silva, é para garantir a esse segmento da população o acesso prioritário a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades, acesso à educação e ao ensino profissionalizante, inserção no mercado de trabalho, entre outros. Então, aí, Paulo, essa proposta, então, visa tentar tirar um pouquinho da dificuldade que essas pessoas já enfrentam para que elas possam ter acesso tanto a serviços que qualquer ser humano, qualquer pessoa tem direito, assim como também essa possibilidade de ter uma atenção especial para essas pessoas na questão da educação e do ensino profissionalizante também, tendo em vista a limitação que a questão da audição causa para que essas pessoas não sejam prejudicadas, não tenham déficit de aprendizado. Marcelo, eu gosto muito quando os deputados entram nesse debate com proposições voltadas para as pessoas e, principalmente, essas que têm alguma deficiência, porque são exatamente as que carecem de uma atenção de toda a sociedade e, quando as coisas se encaminham mesmo através de uma lei, uma espécie de imposição, mas é, talvez, necessária essa atitude, porque, dentro do contexto geral em que nós vivemos, talvez as pessoas não tenham a percepção de como é importante ter essa acessibilidade, acertar essa acessibilidade para essas pessoas. Veja bem, a questão da inclusão que altera a legislação das pessoas com deficiência com a simples questão da auditiva unilateral. São pessoas que não conseguem conviver em ambientes com barulhos diversos e têm essa dificuldade de comunicação. Então, são pequenos passos que hoje estão tendo uma adequação nessa legislação e que estão dando condições a essas pessoas que sofrem e já sofreram por muitos anos por falta de uma inclusão, principalmente no mercado do trabalho. Eu, por exemplo, atuo muito na minha área de comunicação como bandeira específica aos autistas, porque eles também carecem de toda uma atenção que, por muitos anos, não tiveram isso. Hoje, os nossos parlamentares e a sociedade já estão entendendo já estão entendendo que precisa realmente de uma forma diferenciada de perceber essas pessoas no seu círculo social. Então, isso tudo hoje corrobora para que essas pessoas tenham realmente um espaço adequado no mercado de trabalho, seja onde for, até mesmo numa área de lazer e no andar da rua. A questão do aviso para que não se buzine próximo a um carro em que tenha uma pessoa autista, ela tem realmente problemas nesse sentido e a gente pode ter uma compreensão a partir disso e também ajudar não fazer com que essas pessoas sopram mais. Então, essas medidas, essas leis que estão hoje sendo implementadas vão, sinceramente, dar uma colaboração muito grande e eu compactuo com isso. Gosto muito dessas atitudes e tomara que ocorram ainda mais e mais a partir da decisão dos nossos parlamentares. Maria Helena. É isso mesmo, concordo plenamente com o Paulo e o elogio ao parlamento vai não só na criação das legislações, mas como a manutenção de campanhas que levam esses conhecimentos a toda a sociedade e nós, como comunicadores, temos, inclusive, a possibilidade de também propagar. Então, eu acho isso muito importante, é um papel fundamental do parlamento, além da específica criação de leis. No caso da deficiência unilateral, ela já é reconhecida como uma deficiência desde 2023 no âmbito federal. Então, uma legislação estadual vem, na verdade, corroborar com essa importância, são pessoas que têm, sim, dificuldades, é só você tapar um ouvido e você vai ver que já tem dificuldade de locomoção, de entendimento, de aprendizado, é muito fácil até fazer esse exercício. Então, daí a importância de uma legislação também a nível de Estado nesse sentido. E o Paulo já adiantou aí, Marcelo, eu já me antecipo também, com relação ao selo, ao selo autista, a ser colocado nos veículos. também não é só colar um selo no carro e nós vamos resolver o problema. Passa por campanhas necessárias que, por certo, o parlamento também vai se envolver de esclarecimento. Como motorista, eu tenho que estar atrás de um carro desse, ver um selo desse, saber identificar, saber qual deve ser o meu comportamento em relação ao veículo que está à minha frente com o selo de que ali há um autista, que é exatamente como foi dito aí, minimizar o máximo possível os sons estridentes, coisas que deixam realmente mais desconfortáveis as pessoas com espectro autista. Excelentes iniciativas na área da saúde, sem dúvida alguma. Perfeito. Vale destacar que esse projeto de autoria do deputado é o estadual Vicente Caro Preso do PSDB e foi relatado pelo deputado Antígio Lunelli do MDB. Ao contrário do primeiro projeto sobre a questão dos deficientes auditivos unilaterais, esse projeto que já foi aprovado o outro projeto e sancionado pelo governador, esse projeto ainda está na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano quando foi aprovado, é o selo autista a bordo. É mais ou menos, vocês devem saber, aquele selo que tinha, que as pessoas colocavam no carro bebê a bordo, alguma coisa assim que as pessoas colocavam, teria esse selo. e que é extremamente importante, como explicou o Paulo e a Maria Helena, já que realmente as pessoas do espectro autista elas têm realmente essa dificuldade com o barulho excessivo, então aí as pessoas teriam que ter um pouco mais de respeito ao trânsito e não buzinar porque sabe que afetaria a vida dessas pessoas aí que acabam ficando bastante agitadas, bastante incomodadas com isso. Vale destacar que ainda vai continuar tramitando essa matéria, essa proposta, vamos torcer para que passe até porque é um projeto que não causa prejuízo a ninguém, muito pelo contrário, é só benefício, né Paulo? Ou seja, é aquele tipo de projeto que passa na Assembleia que todo mundo acaba concordando, não precisa nem de muita discussão. É, e o doutor Vicente Caro Preso é um especialista na área, ele é médico, enfim, ele entende exatamente todo esse tipo de deficiência e ele tem tido uma participação no parlamento exatamente apresentando projetos que conseguem amenizar a situação, aliás, não só de pessoas com deficiência, mas pessoas que têm um tipo de doença também que acabam precisando de uma atenção especial e é por aí, a Assembleia Legislativa tem dado essa contribuição e tem feito com que muitos projetos hoje estejam atingindo em benefício as comunidades, as pessoas que têm um certo tipo de doença, o próprio Lucas Neves até há poucos dias me citou e também está implementando alguns projetos em outras áreas, não somente o doutor Vicente Caro Preso que tem essa especialização médica, mas todos os deputados estão tendo uma visão voltada para a carência no atendimento à saúde da nossa comunidade catarinense, isso está sendo bacana. Perfeito, deputado Lucas Neves do Podemos que vem lá da Lágeas, o deputado Lucas Neves Lágeano, aí conversou com o Paulo Chagas a respeito dessas iniciativas dele também em relação a essas ideias em relação às pessoas com deficiência e também pessoas do espectro autista. Só para destacar que esse projeto do Autista Bordo, Maria, ele ainda deve ser analisado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência antes de ser votado em plenário é aquele projeto como a gente já conversou que vai ser aprovado tranquilamente e não vai ter maiores discussões para poder aprovar essa matéria até porque todos serão sensíveis a ela. Agora, Maria, o deputado Fernando Krelin também teve um projeto sancionado pelo governador Jorginho Melo o deputado Fernando Krelin conseguiu aprovar esse projeto que assegura ao atleta voluntário em serviço de apoio ao atleta cadeirante ou com deficiência visual isenção do pagamento de inscrição em programas ou eventos esportivos voltados à inserção e integração da pessoa com deficiência. Isso já deveria ser uma prática porque é uma coisa tão óbvia mas que bom pelo menos o deputado agora fez com que o óbvio se tornasse lei se tornasse de fato de direito porque já deveria ser de fato isso as pessoas já deveriam ter essa isenção né Maria enfim mas que bom que o deputado lembrou disso eu tive essa mesma a mesma reação que você nossa mas isso ainda não era porque é tão tão óbvio que se a pessoa com deficiência vai participar de um evento esportivo jogos paralímpicos né para jaspe enfim é claro que vai precisar de um acompanhante em algumas situações e realmente até não entendi isso mas que bom que bom que alguém acordou com essa necessidade e agora as coisas ficam mais regradas e óbvio dentro da obviedade até acho que deveria ser ampliado isso para outros eventos também né Paulo vale lembrar que o deputado Fernando Crelin a formação dele ele é professor de educação física educador físico né por isso que ele também mas eu acho que esse projeto poderia ter sido um pouco mais ampliado também para outros eventos né Paulo cultura cultura perfeito cultura pois é o acompanhante que leva uma pessoa com deficiência um cadeirante e que ele está entrando no teatro no cinema ou num evento qualquer não só esportivo ele está ali para prestar um serviço ele não está ali para bonito né ele tem que pagar o ingresso e acabam cobrando também inscrições dessas pessoas aliás o Kremlin colocou essa questão eu não podia imaginar que esse acompanhante tivesse que pagar também para poder acompanhar né um cadeirante numa atividade esportiva mas você citou bem eu acho que a ampliação do acompanhante poderia ser um pouquinho poderia ser dada também né se ele vai num estádio de futebol se ele vai num teatro e vai levar uma pessoa talvez tivesse uma bonificação nesse sentido e não cobrasse também ou amenizasse o valor do ingresso ou da inscrição realmente é bastante interessante essa medida e eu acho que é por aí talvez as coisas funcionem melhor nesse quesito gente olha foi um prazer enorme por mim a gente poderia estender o programa por muito mais tempo porque é uma alegria falar com essas duas feras que eu admiro profissionais experientes com grande história aqui em Santa Catarina Paulo Chagas da TVBV mas que passou por vários veículos deu a sua contribuição e ainda dá na verdade Maria Helena Jor também nem se fala tem que escrever um livro né Maria então eu quero agradecer e muito infelizmente nós só temos aqui um minuto só para destacar aqui que um assunto que acabou não conseguimos colocar na pauta mas fica para uma próxima oportunidade é também a aprovação aqui do deputado Napoleão Bernardes que entrou com um projeto de concessão do título de cidadão catarinense ao ex-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina de Assério de Moraes Ferreira Júnior tendo em vista e também que institui o Abril da Tulipa Vermelha mês dedicado a conscientização da doença de Parkinson também há dois assuntos também importantes que acabaram não deu tempo de entrar na pauta mas vale o registro aqui Maria Helena um grande beijo prazer enorme falar com você muita saúde paz e alegria tá e vamos falando e uma hora só vamos tomar um café assim para falar de viagem também grande beijo obrigado pela pela tua contribuição de sempre beijo para vocês beijo para todo mundo que nos assiste é muito bom estar aqui as semanas conversando sobre o que acontece no parlamento levando acima de tudo informação é o nosso papel que a gente gosta de fazer e modéstia a parte sábio com certeza Maria Helena que é também apresentadora aqui do edição extra e você Paulo Chagas forte abraço também obrigado prazer sempre falar com você meu amigo obrigado Marcelo obrigado a todos vocês aí da equipe obrigado a Maria Helena por esse compartilhamento eu quero fazer um rápido marketing meu pessoal por favor no portal Lages Hoje e o blog paulochagas.net além da TVBV então a gente atua realmente em várias áreas um forte abraço e até o oi pode falar pode falar pode concluir não só te deixando esse forte abraço e uma próxima oportunidade a gente estar aqui presentes de novo paulochagas.net Lages Hoje e também Maria Helena Maria Helena Jor também que é multitarefas também e aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês obrigado mais uma vez gente até o próximo encontro vocês também lembrando que edição extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana é aqui na TVA TV da Assembleia Legislativa você também pode acompanhar também no YouTube ali vai lá procura a TVA e você vai ter esses programas também pra você assistir um abraço e até o nosso próximo encontro a TVA a TVA a TVA a TVA a TVA